Assistiram o programa Raul Gil, aí vieram aqui, filmaram, depois levaram para o Japão, não é isso? Só que vai as duas? Elas vão cantar juntas? Melissa Cunioca, aqui entra Melissa! Como vai? Bem. Tá linda, hein? Obrigada. Você comprou essa roupa lá? Comprei. Lá no Japão? Sim. Quanto tempo você ficou lá? Dez dias. Dez dias? Isso. E fez sucesso lá, não? Fiz. Bastante? Bastante. E eles falaram alguma coisa, mostrou o programa Raul Gil lá, que você cantou aqui? Mostrou. Inclusive, lá no Japão, tem vários fãs do senhor. Ah, é. Parabéns. Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns. Inclusive, agora está vendendo o meu CD. Lá? Lá, meu primeiro. Cadê? Mas você gravou lá? É, mas não é minha própria música, tem mais quatro cantores. Parabéns. Olha, já foi lá, já gravou, já está vendendo, já está sucesso, daqui a pouco recebe o disco de ouro. Você vai cantar. E é tudo graças ao seu programa. Muito obrigado. Graças ao seu talento. Você vai cantar com a Karen? Sim. Então, chamela aí. Karen. Karen Kaira. Vem pra cá, aqui no meio, aqui as duas tão lindas. Como vai, Kaira? Tá bom? Tô bem. Você lembra que nós prometemos que você ia cantar com a Melissa? Vai pro Japão também, não? Não sei. Ah, vai, né? Que roupa bonita que vocês estão, hein? Obrigada. Você que comprou pra ela, não? Não. Não? Onde você comprou essa roupa? Na Liberdade. Isso. Na Liberdade? Ali tem roupa bonita, não. Eu vou comprar uma cueca japonesa pra ela. Na Liberdade? Tem muito japonês na Liberdade? Sim. Então, você come peixe cru? Não. Você come peixe cru? E lá no Japão, você não comeu peixe cru? Não. E nem aqui? Você não come chuchuí? Sashimi. O meu nome? Sashimi. Sashimi. Eu pensei que era chuchuí. Não é chuchuí, não. Não. É sashimi. É sashimi. Eu vou talizar do quê? Ô, gordão, você já comeu chuchuí? E sashimi? Aí sim. Você não pede pro meu chuchuí, ô? Você pede chuchuí e o garçom fala, chuchuí. 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 O que vocês vão cantar? A gente vai cantar uma música japonesa chamada... Chimantinutakará. Chuchenandakarna. O que? Chimantinutakará. Vai tacar onde? Chiman... Música maestra. 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 Música maestra.